No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o nosso novo forno sublimático da LiveSub, com capacidade de 12 litros e que comporta até 4 canecas de uma só vez. Ele conta com painel de regulagem touch, simples e intuitivo. Nessa demonstração nós vamos trabalhar com uma caneca por vez. Vou trabalhar com 180 graus por 12 minutos. Escolhi uma caneca na cor azul, também da LiveSub, com o tema do Dia dos Pais. Primeiro passo, nós vamos destacar a nossa arte e fixar com fita térmica. Pra essa produção eu vou trabalhar com filme térmico-lível e vou ensinar um truque pra vocês que ainda não contam com a ferramenta. Vocês precisam destacar em torno de 15 cm do filme térmico-lível de vocês, centralizam a caneca e façam um corte. Esse corte nós vamos criar uma alça que vai passar pelo meio da alça da caneca de vocês. Reparem no vídeo como eu tô fazendo. Vocês vão até mais ou menos a metade do filme, façam um pique e abram essa alça. Depois nós vamos encaixar a caneca dentro do térmico-lível, pegar essa alcinha que sobrou, levar até o outro lado e fixar com fita térmica. Reparem no vídeo como eu tô fazendo. O ideal é que vocês já deixem esse filme térmico-lível bem esticadinho pra dispensar, sim, o uso do soprador térmico. Fixem bem com fita térmica e vamos ao forno. Lembrando, 180 graus por 12 minutos. E vale lembrar ainda que esse forno comporta até 4 canecas de uma só vez. Pra cada caneca que nós aumentamos, eu costumo colocar 2 minutos a mais. Depois de pronto, vocês retiram a caneca de vocês de dentro do forno. É ideal que vocês removam todo o térmico-lível com a caneca ainda quente. Esse forno de 12 litros, o de 25 e o de 40 litros, estão disponíveis à venda em nossa revenda. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Aproveitem as dicas e deixem aqui pra mim nos comentários se vocês ainda têm alguma dúvida referente a esse equipamento ou algum outro equipamento da sublimação.